Já vou ter que fazer um carrasco, vou ter que fazer Dominique, fazer tudo feio. Não tema o caminho escuro. Esse cara é louco, mano. Esse cara é louco, só acha que ele tá de boliurra. Aí pode meter assim, o outro tava louco. O bagulho é cabocloqueando, mano. Né. Braa, braa. Eu ia falar, dá um hit porque assim não vai dar dano, paciente, mas só que deu dano. Eu sou a tempestade, tempestade, sim, atravessado. O maliado foi eliminado. Olha isso, olha como é que vem, o cara é doente, o cara é doente. Foda que o cara tem Exaust, só isso, tá ligado? O que? Wtf? Mano, se eu tivesse ult, viado. Nossa, os dois iam pra vala, coto. É a maestria dos touros. Você eliminou o mundo. Eles seguem o mestre errado. O aliado foi eliminado. Todo ai. Secretos guardados, armas descansadas. Você foi eliminado Um aliado foi eliminado Um aliado foi eliminado A verdade está nas tempas Tempestade, suja E aí Puta É nóis Pua E aí E aí O que eu fiz? Não pode ser desfeito Não vou até colocar um funkão aqui viado Foda-se Nem escuto funk Foda-se Tô na adrenalina aqui entendeu? Nós vamos dourar esse cara Nenhuma técnica é proibida Moral Tô puto Cadê? Não, não, não 170 bpm eu vou ficar maluco Desafie a estrela Encontre a verdade Eita porra Eita porra Ó Eita porra Eita porra Mamãe E aí E aí E aí E aí E aí E aí o meu travesado e não se vai ficar sem olhar para você carai tomou meu amigo eu tô maluco tô maluco morri morri caralho muito escudo viado caralho 7 barra 1 também meu amigo o inimigo foi eliminado você eliminou um inimigo o segredo guardados armas desperdiçadas o o o o o o o o o inimigo se tornou lendário o 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 A gente vai ficar muito louco, exalcidão, fantasma, psicopata, tá ligado? Não queima! Não, não, não... Caralho, mano? Os cara são muito doentes. Que freio da Blaze, mano? É um tomado de um cu. Escutamos o queita demais. Cadê a MC Po? Que pose bora Pose do rodo Mano, vou buscar filha Vou buscar Ai filha da puta Desgraça, aceita essa porra aí Não quero julgar meu estilo não Só humilhação Olha lá Olha lá, quase mano Caralho Do ano Um 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 Tove Um 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 O que eu fiz? Não pode ser. Agora esse cara mole. Beleza, olha que vai contar a cultura. Pega esse aqui. Pega esse boss de brinde. Ah, filho. Era pra ter pegado as duas. Mas infelizmente, meu parceiro. Meu Deus. Mano, dá pra ganhar isso aqui. Tem que levar um leite, tá ligado? Mas é um leite game de cima da mim, tá ligado? Ué, esse cara não tinha morrido? Como que ele tá aqui de novo, velho? E eu acho que não foi de novo, né? É isso aí. Ah, velho, ele atacou a duas duas vezes, mas ele tem que morrer. Agora ele não consegue ir nas ruas, né? Eles vão morrer. E eles vão morrer. A gente vai morrer. Vamos lá. Vá! Vá! Ah! 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 o livro está conseguindo o pai porque o cara e vi vamos dar vá por esses caras eu coloquei alguma ward no jogo 5 barra 7 a tá botei 4 eu tô me acostumando muito nem vi o ping aí maté desafia as trevas encontre a verdade a noite chega melhor eu fico mais fofo é que é isso que isso que isso que isso neutralizado Mano, o cara tá muito tanque, velho. Não tem muito o que fazer. Os caras se daram demais. O bom é que o Ignite corta a cura, tá ligado? 25%. Eu acho que é 25. Falou, fi. Ah, é. Tem que fazer preso de serpente pra tirar o escudo também. Vou fazer aqui. Vamos brincar com esse cara. Nossa, a gente dá um daninho também, hein? Fala tu. Nossa, sem dor. A gente vai estar perdendo, vai estar arrulado aqui. Vou dar assim aqui, hein? Porque meu amigo não dá não. Mano, eu quero ir de Lucian, velho. Porra, Lucian é foda. Ah, mano, porque sempre vem 300 pessoas. Que chato, velho. Eu vou até ver um clipe aqui de uma música, porra, que ela me deixa feliz. Só isso pra me deixar feliz essa desgraça. Opa, desculpa aí, meu parceiro. O enganamento é esse. O invocador saiu do jogo. O invocador saiu do jogo. O invocador saiu do jogo.